Véspera de feriado, com mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro começando hoje e tem muita coisa em jogo. O Palmeiras pode ficar ainda mais perto do título. São Paulo e Grêmio fazem confronto direto por uma vaga no G4. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Santos brigam pelo G6. E todas as outras partidas envolvem clubes que tentam fugir da zona da degola, inclusive o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. Ameaçado pelo fantasma do rebaixamento, o elenco corintiano conta com um personagem que já viveu esse drama, atuando por um clube grande de São Paulo. Em 2012, Henrique viveu uma situação peculiar. Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas rebaixado no Campeonato Brasileiro. Será que cabe alguma comparação com o atual Corinthians campeão paulista e ameaçado no Brasileirão? Cara, totalmente diferente. Aquele ano foi um ano à parte. Acho que, como disse, isso aqui é totalmente diferente. Temos jogadores de muita qualidade e muito potencial. Um dos obstáculos para acabar com esta ameaça é o péssimo desempenho do Corinthians fora de casa. Foram apenas duas vitórias em toda a competição e um aproveitamento de 18%. A gente vem, às vezes, procurando fazer o melhor e ir diante de mudanças, de coisas que aconteceram. Pouco tempo de trabalho, às vezes, até mesmo para essa mudança de jogadores, de treinadores. E a gente procurou fazer, sim, o melhor possível, tanto em casa como fora de casa. A gente sabe da nossa qualidade, nosso potencial, mas, às vezes, as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Apesar dos jogadores colocarem na conta da arbitragem preciosos pontos perdidos no torneio, Henrique espera que, após o bom rendimento contra o São Paulo, a equipe adote a estratégia do erro zero nas próximas cinco rodadas. A gente está buscando fazer isso, erro zero, mas, como eu disse antes, eu acho que tem muitas coisas que aconteceram que não dependeu da gente, os resultados viram. Independente dos resultados, eu acho que tem que pensar na gente e sair de lá com os três pontos. Então, é isso que a gente tem na cabeça para que a gente possa voltar de lá com isso na bagagem. Na véspera da partida, Jair Ventura preferiu poupar os prováveis titulares no treino tático. O Corinthians, que entra em campo logo mais no Mineirão, terá Cássio no gol. Wagner, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar. Ralf e Douglas, Romero, Jadson, Pedrinho e Danilo. Salve o Corinthians! Campeões! Olha o Pascoal cantando aqui eternamente. Será que vai hoje, Pascoal? Bom, o Cruzeiro não briga por mais nada. Longe dos E4, classificado para a próxima edição da Copa Libertadores com o título da Copa do Brasil, a única pretensão talvez seja melhorar o desempenho do time na competição. Com o Mano Menezes no comando, o aproveitamento sempre foi superior aos 50% no Campeonato Brasileiro. Com os atuais 46,5%, a Raposa vai precisar vencer 4 dos últimos 5 jogos para manter esse retrospecto do treinador à frente da equipe. Corinthians, que se cuide! O Cruzeiro vai entrar em campo hoje contra o Corinthians com o Fábio no gol, Lucas Romero, Manuel, Léo e Egídio. Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves ou Mancoejo, David ou Rafinha e Fred no comando de ataque. A equipe será comandada por Sidney Lobo, já que o técnico Mano Menezes está afastado por conta de um problema dermatológico. A última lembrança contra eles foi a das melhores, né? A gente conquistar o Hexa Campeonato Cruzeiro. Então, certamente, agora mudando, né? Virou a chave para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos bem definidos, já ficou bem definido o nosso ano, né? De 2018. Eles ainda não, né? Eles ainda estão ali perigando ainda nessas últimas rodadas aí que pode acontecer o pior para eles. Então, eles vão vir bem motivados. A gente jogando em casa diante do nosso torcedor, a gente tende a apresentar um ótimo futebol como nós apresentamos durante o ano. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. É um jogo como se fosse final de campeonato para o Corinthians. É. Claro que tem que trabalhar com a sequência de cinco jogos, mas o Corinthians precisa de uma vitória. Vai ter um adversário, não é? Que não tem mais nada a fazer na temporada. Claro, tem o peso da camisa, a tradição, jogando em casa, mas o Cruzeiro já tem vaga para a Libertadores e conquistou o que foi possível, no caso, a Copa do Brasil e não briga por nada no brasileiro. Então, é um jogo que você pode, no primeiro momento, entender que é um jogo tranquilo para o Corinthians. Não penso assim. É um jogo de muita responsabilidade e o Corinthians, espero que ele mantenha pelo menos um pouco daquilo que fez contra o São Paulo. Um time que não se acovardou e que propôs jogo, apesar da fragilidade do São Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Ah, eu acho que o Cruzeiro é o favorito. O time do Corinthians é muito ruim. O time do Corinthians é ruim para danar. O Bano não vai estar lá, está fazendo tratamento de pele, mas o time do Corinthians é muito ruim. E o Jair, eu duvido que ele jogue ofensivamente contra o Cruzeiro. Já usou meio tempo da carreira dele para atacar. Você quer mais ainda? Está bom demais, já usou a cota. Agora, quando ele se aposentar em meia hora, eu ataquei. Só que se ele esperar a última rodada, aí vai ser tarde demais. O problema é que ele pode, se perder do Cruzeiro, terminar esta rodada já um ponto só. É isso. Essa é a questão. A pressão aumenta. Agora, na verdade, o Corinthians precisa ganhar do Vasco e da Chapecoense de São Paulo para se livrar. Só. Não precisa mais nada. Nenhuma conta. Os jogos fora são terríveis. Tem o Cruzeiro, tem o Grêmio e o Atlético Paranaense. E só lembrando, precisa ganhar da Chapecoense que sapecou o Santos no meio de semana. Né? Mas é ruim para danar. Não é não? Tudo bem. Não, não. É ruim, mas o Corinthians também não está nessa rádio toda. Claro, claro. E precisa ganhar do Vasco e aqui, claro. Que é ruim para danar também. Que é ruim para danar também. Dá para ganhar. Mas que o Corinthians, no ano que foi rebaixado, ele se apegou nisso. Não, é só ganhar do Vasco e do Paquembo. Empatou, né? Corinthians e Cruzeiro protagonizaram recentemente as finais da Copa do Brasil. Vocês lembram, né? Está recente ainda. Os dois times voltam a se enfrentar em fases bem distintas. Vamos ver como cada time chega para esse jogão. No jogo de hoje, o Clube Mineiro vai ser comandado por Sidney Lobo, porque Mano Menezes está afastado. Mas as diferenças começam nos técnicos. Olha só. Comandante cruzeirense está há mais de dois anos na mesma equipe, conquistou três títulos. O Jair Ventura está há apenas dois meses, nove negro paulista. Não deu padrão para o time. Chega bastante contestado. Na defesa, o Mano está fazendo um rodízio entre Dedé, Manuel. Já o Jair não mexe na zaga, que é o ponto forte ali da equipe, né? O Cruzeiro tem raras modificações no meio de campo. Já o Corinthians, o Ralf, teve três companheiros diferentes em quatro jogos. O Ataque da Raposa tem três boas opções. Barcos, Raniel e Fred. E no timão, os jogadores de frente estão desacreditados. Veteranos como o Sheik e Danilo estão sendo utilizados. O Mano sempre usa o mesmo esquema tático, enquanto o Jair, nos últimos dois meses, usou dois esquemas táticos diferentes. O que vocês acham, para a gente fazer essa comparação aí, que aliás está lá no site GazetaSportiva.com, você pode conferir a matéria completa. Bom, claro que o Cruzeiro é extremamente favorito, né? Mas o Jair já podia ter dado uma cara um pouquinho melhor para esse time do Corinthians, não? Não dá para saber se ele consegue fazer isso. A verdade é que o Jair está fazendo aquilo que ele fazia no Botafogo, que deu certo. Fez no Santos e não deu certo. E fez no Corinthians e não deu certo. Quando ele veio para o Corinthians, ele tinha aproveitamento inferior ao Osmar Lóz no Santos. Por isso, ele contratou um técnico com o pior índice. E ele, sabe, não é sacanagem. Eu não sei se ele consegue, esse é o ponto, né? Ele usou dois esquemas diferentes. Um era ultra defensivo e o outro mega defensivo. Ele não... Porque assim, uma coisa é você jogar fechado e ter contra-ataque. Outra coisa é você jogar fechado. Eu nunca vou esquecer daquele vergonhoso jogo contra o Flamengo. Depois do primeiro jogo contra o Cruzeiro, é um negócio horroroso. Não tem nada a ver com o Corinthians, né? Então é complicado. Me parece que essa nova safra, em algum momento, eles começam a pular etapas, queimar etapas. Não significa que o Jair não possa se tornar um excelente técnico. O Roger Machado é um bom técnico. Mas há uma cobrança muito grande. Quando, por exemplo, você pega o Palmeiras com toda a força, com toda a estrutura, com todo o elenco. Aí você colocou o Eduardo Batista. O avião era muito grande para ele. Era muito grande. Não deu certo. Colocou o Roger Machado. Entendo também que é muito grande. O Corinthians, óbvio, não tem um elenco de tamanha qualidade como tem o Palmeiras hoje, até pelo investimento que é feito no Palmeiras e pela situação financeira do Corinthians. Mas é o Corinthians. É a marca Corinthians. A pressão é muito grande. Me parece, nesse momento, o Corinthians ser muito grande para o Jair. Então a gente tem que ter um pouco de cautela com esses técnicos de nova geração. Talvez um bom trabalho numa equipe média, equipe de sexto, sétimo lugar de tabela de brasileiro, para que possam chegar. O Filipão, com tudo o que aconteceu, que tem um passado maravilhoso. Não, mas era ultrapassado. Mas teve o 7x1. Querendo ou não, quem deu jeito no Palmeiras foi o Filipão. Mas o Lervir Coupe não deu jeito. Foi 38% de aproveitamento no período que ele fez. E não funcionou nem um pouco no Atlético. Eu acho que assim... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. Vai vir o técnico mais velho e vai resolver. Não é bem assim. Não é o caso. Não é bem assim. O Lervir um fracasso total no Atlético. Piorou muito. Isso não é o técnico, não é o tempo de maturação. É o currículo. A experiência, né? E tem que dar a liga. Mas enfim, mas assim, a gente sabe que o Lervir... Já vinha alguns trabalhos aí, não fazendo um bom trabalho. O Filipão, o Filipão, ele tem peso. Ele chamou toda a responsabilidade que tinha no Palmeiras. Que falava o Matos, falava o presidente. Hoje no Palmeiras quem fala é o Filipão. Chegou no vestiário o Felipe Melo. Que era o tal do cara cabeça quente. Casca de ferida. Teve aquele problema. Nunca mais se ouviu falar do Felipe Melo. Isso é trabalho do Filipão. E o Davidson? Ah, o Davidson é esse aí. É outro. Esse é o Filipão, por favor. Eu acho assim, está dando resultado. Só isso. Está ganhando jogos. O Diego Aguirre até outro dia era um gênio. Que é um técnico experiente, com o Libertadores. Começou a virar o negócio, já puseram um garoto. O problema é que aqui no Brasil não se tem ideia, não se quer nada. Eu acho o Roger Machado um técnico sensacional. Também, pensa assim. Agora, ele teve culpa no Palmeiras, ele saiu com índice altíssimo. Como o Eduardo saiu com índice altíssimo. É que é mais fácil derrubar o técnico. O Libertadores não saiu, não, o Roger Machado? Saiu e vi. Saiu e vi. Claro, claro. As ficadas de forma antecipada. Então, quer dizer, aí é muito simples. Eles trocam. O Eduardo Batista, do ano passado, da Libertadores, saiu dessa forma. O que eles saem? Como eles não têm nenhum tipo de entendimento, nada, eles simplesmente dão cabeça. Agora, é a vez de colocar os velhinhos. Daqui a pouco, coloca os novos de novo. Não tem lógico. É modinha. É modinha. É modinha. É modinha. É modinha. É modinha. O Felipão vai fazer a modinha dos tiozões voltar. Eu acho. Do quê? Dos tios. Dos técnicos tiozões. Não, mas já fez. Aí o Santos trouxe o Cuca. Cadê o Luxemburgo, gente? Então, mas aí, trouxe o Cuca. O Santos trouxe o Cuca e o Levi trouxe o Atlético. Aí quebrou a cara. O Abel, outro grande nome. Só falam do Abelão. Só falam do Abelão no São Paulo agora e do Luxa no São Paulo. Será que vai dar certo? Bom, vamos.